Os teus fãs, a relação que tens com eles? Porque eu sei que és uma pessoa que é muito ligada às redes sociais e passas muito a palavra para eles. Que relação é que existe entre vocês? Eu tenho uma relação muito próxima com os meus fãs. Gosto de ouvir as opiniões que eles têm em relação ao meu trabalho. Gosto de os surpreender. E dou muito valor ao apoio que recebo dos meus fãs. Porque eu costumo dizer que é o público, que é o meu patrão, por assim dizer. É o público e as partilhas e as pessoas que ouvem a minha música que fazem da minha música um sucesso. E então acaba por ser uma relação muito de reciprocidade. Não consigo ter aquela coisa de... Eu sou artista e sou inalcançável e até aquele que é de antipatia, que às vezes se sente. Eu vim de um programa onde, para avançar, contava o voto das pessoas. A minha música começou a tocar na rádio porque explodiu no YouTube. Sempre foram as pessoas que me puseram em posição de poder ir mais longe. E como tal, eu gosto de lhes retribuir. Carolina, eu agora tenho aqui um questionário. Isto é para responder muito rápido. Ok, podemos começar? Podemos. O que é que comeste hoje ao pequeno almoço? Chocapique. O que é que mais odeias? Cercodilos e liopartos. Tenho mesmo. O que mais adoras? O que mais adoro? Harry Potter. Ovnis, sim ou não? Sim. Se tivesse um armazém inesgotável de um produto, qual produto seria? Água de colónia para bebê. A tua queda mais aparatosa? No auditório da RFM, caí com um tabuleiro cheio de comida, enchi o cabelo de Coca-Cola, a cara do bacalhau com natas e ainda consegui dar com a testa num degrau. Bife bem, médio ou mau passado? Mal. Noite ou manhã? Manhã. Qual a tua alcunha de infância? Conqui. Melhor memória de infância? Aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Quantas tatuagens? 25, acho eu. Preferias viajar ao passado ou ao futuro? Ao passado. Se pudesses roubar a mente de alguém, de quem seria? Steve Jobs. Se a tua vida fosse um filme, seria uma comédia, um drama ou de terror? Uma comédia dramática. Sem ser dinheiro, se pudesses roubar alguma coisa sem que ninguém soubesse o que seria? Uma Nimbus 2000 do Harry Potter para voar. Se pudesses iluminar para todo o sempre um odor, qual seria? Um odor esgoto. A pior compra que já fizeste? Aqueles cremes para acabar com a celulite, que dá uma aldravice. Se fosse de artista de circo, qual seria a tua arte circense? Palhaça. És-te supersticiosa? Super. Se pudesses testemunhar um evento histórico, qual seria? Cada do mundo de Berlim. E se pudesses reencarnar num animal? Chimpanzé. Tu nunca te cansas de? Dormir. Toda a gente precisa de? Amor. O que é que se deve fazer devagar? Dar beijinhos na boca. E o que é que se deve fazer depressa? O que é que se deve fazer? A cama. E o que é que não pode faltar na tua vida? Dormir. Tenho que dormir, senão fico com um feitiço de cão. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada a eu. Foi um prazer. E o que é que se deve fazer?